Vai ser julgado hoje, o homem acusado, você vai se lembrar dessa história. Ele é acusado de matar a própria filha, ele é réu nessa história. Lembra? A filha dele é uma fisioterapeuta. A irmã da vítima também chegou a ser ameaçada pelo pai. Ele queria que a moça que foi morta ajudasse a voltar a ter conversa com a família. Ela disse que não, que ela não ia se meter mais nesse tipo de rolo. Ele matou a própria filha dentro do carro. Veja. Discussão por pensão alimentícia. Essa foi a motivação desse crime brutal. Aline Mioto Nadoni tinha 27 anos e foi morta pelo próprio pai, com quem ela não tinha contato há 3 anos. Luiz Carlos Nadoni confessou o crime e contou que matou a filha porque ela não quis ajudá-lo no processo da irmã. Ele tinha recebido o oficial de justiça por causa da pensão da Camila. E aí ele chegou lá e ele queria resolver essa situação, que a gente fosse no fórum, que a gente tirasse esse negócio da pensão. Eu não podia interceder, ficar no meio de nós dois, que era um assunto nosso. Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem aparece caminhando pela rua, nas proximidades de um ponto de ônibus. Depois, registram o carro vermelho, que seria do pai dela. Eu chamei pelo nome, ela me reconheceu, entrou dentro do carro, me deu um abraço. E assim, eu não sei. Em depoimento, Luiz confessou que teve um acesso de fúria e estrangulou a filha com as próprias mãos. Descontrolei, segurei no pescoço e daí ela perguntou também, não sei se tirar minha mão, me agarrar, sei lá. Desmaiou já em seguida, já não tinha mais movimento, só gargantas. Rua Sem Saída, que começa no final da Rua Coronel Romão Rodrigues de Oliveira, município de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O local, abandonado, dá aos fundos da colônia penal agrícola. Foi aqui que a terapeuta Aline Mioto Nadouni, de 27 anos na época dos fatos, foi encontrada morta. As informações que nós temos são de que o próprio pai, depois de esganar a jovem, veio até esse local e simplesmente a jogou do carro. Moradores da região, que passavam por aqui, encontraram o corpo e chamaram a polícia. Dando início a toda a investigação na tarde do dia 6 de junho de 2019. Após os fatos, você deixou o corpo da Aline no terreno, certo? Qual foi o teu destino? Achar um lugar para mim ir embora. A família de Aline espera um único desfecho para o júri dessa quinta-feira, a condenação de Luiz Carlos Nadouni. O que eu espero de amanhã é que seja feita a justiça, que ele pague por o que ele fez. Porque a gente tem mais um filho lá que sofre muito por tudo isso também. Sofre depressão por todas as coisas que ele fez, né? E de nunca ter acompanhado os próprios filhos, nada. A expectativa é que seja acolhida integralmente a denúncia e ele seja apenado a uma pena condizente à atrocidade cometida covardemente contra sua filha.